Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você desativar a opção de modo escuro lá no YouTube Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTECFONE Bom, vou estar vendo o aplicativo YouTube aqui no meu dispositivo Logo em seguida você vai apertar em configurações aqui dentro do seu perfil que fica do lado direito inferior que tem mim E vai aparecer 4 opções E entre essas 4 opções você vai vir em geral e aqui dentro vai ter a opção de tema Você aperta em cima dessa opção e logo após isso vai aparecer mais 3 opções E entre elas vai ter, claro, você aperta nessa opção de claro, apertando nessa bolinha E logo após isso só vai retornar daqui e já vai ter mudado aqui dentro do seu YouTube, na sua conta, o tema Como vocês viram, é muito simples de estar fazendo essa configuração Sem dificuldade alguma você consegue realizar E no mais, espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal E até a próxima família JTECFONE Sous-titrage Société Radio-Canada